olá tudo bem então hoje eu vou fazer ponto fantasia número 191 esse ponto ele é múltiplo de 8 mais um então primeiramente a passo 8 mais 8 mais 8 lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então aqui eu vou começar fazendo uma correntinha e aqui um ponto baixo duas correntes por um o seguinte um ponto alto aqui no seguinte 2 3 4 e 5 pontos altos duas correntes tinhas pulo um o seguinte um ponto baixo agora é só repetir duas correntes tinhas pulo um aqui no seguinte um ponto alto 2 3 4 e 5 o duas correntes tinhas pulo um aqui no seguinte um ponto baixo ok então é assim que eu vou seguir fazendo segunda carreira uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto alto uma correntinha popular 12 aqui no terceiro ponto alto um ponto baixo uma correntinha aqui no ponto baixo um ponto alto uma duas três correntinhas e novamente mais um ponto alto agora é só repetir uma correntinha pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo uma correntinha e aqui no ponto baixo eu vou terminar fazendo um ponto alto uma correntinha e um ponto baixo eu vou terminar fazendo um ponto alto uma correntinha e um ponto baixo nesse mesmo ponto alto nesse mesmo lugar ok então aqui eu vou fazer a carreira 3 uma duas três correntinhas vou virar agora vou trabalhar nesse espaço tá vou fazer mais um ponto alto novamente mais um ponto alto uma duas três correntinhas e vou fechar aqui um picô com um ponto baixo baixíssimo aqui na correntinha tá vou fazer mais um ponto alto aqui nesse mesmo lugar aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar dou uma laçada aqui no ponto baixo um ponto alto sem terminar dou uma laçada aqui no ponto alto sem terminar agora eu vou continuar agora eu arremata todos tá ficando assim aqui eu vou continuar fazendo mais um ponto alto e novamente mais um ponto alto e novamente mais um ponto alto ok 3 correntinhas aqui na primeira correntinha fecha um ponto baixíssimo aqui nesse mesmo lugar um ponto alto 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 correntinhas fecha um picô com um ponto baixíssimo faço mais um ponto alto e agora vou repetir novamente ó um ponto alto sem terminar eu venho aqui no ponto baixo um ponto alto sem terminar e aqui no ponto ver um ponto alto sem terminar e arremata faço mais dois pontos altos aqui nesse espaço um picô com um ponto baixíssimo um picô com um ponto baixíssimo aqui nesse mesmo espaço um dois três quatro pontos altos uma duas três correntinhas e fecha um picô com um ponto baixíssimo faça um novamente novamente mais um ponto alto e mais um ponto alto nesse mesmo lugar aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar aqui no ponto baixo um ponto alto sem terminar e aqui no último espaço um ponto alto sem terminar e arremata faço mais dois pontos altos nesse mesmo espaço uma duas três correntinhas e fecha um picô com um ponto baixíssimo e aqui para terminar faço mais dois pontos altos ok vai ficar assim agora vou fazer a quarta carreira uma duas três correntinhas piro aqui no ponto seguinte um ponto alto duas correntes tinhas aqui onde eu fechei os três pontos altos juntos eu faço um ponto alto ok duas correntes tinhas aqui vou pular um ponto alto ouvir aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte 2 e aqui no seguinte 3 agora vou repetir duas correntes tinhas aqui onde fiz os três pontos altos fechados juntos passou um ponto alto duas correntes tinhas por um ponto ou no seguinte um ponto alto aqui no seguinte 2 e aqui no seguinte 3 duas correntes tinhas aqui novamente eu repito novamente aqui ó tá duas correntes tinhas aqui eu pulo um ponto ou no seguinte um ponto alto e aqui pra terminar eu faço aqui no último pontinho um ponto alto aqui ok agora é só voltar à primeira carreira uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo duas correntes tinhas aqui nesse espaço um ponto alto aqui no mesmo espaço dois pontos altos aqui no ponto alto eu faço um ponto alto aqui no próximo espaço faço mais dois pontos altos duas correntes tinhas pulo um ponto ou no seguinte um ponto baixo duas correntes tinhas e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa então eu vou fazer esta carreira e as demais então se você gostou deixa o joinha e até a próxima obrigada beijos tchau